Coordenada pela Polícia Civil em Teoflotone, uma ação policial na cidade de Nova Serrana prendeu mais um alvo da Operação Vadimécon. O homem é suspeito de gerenciar o tráfico de drogas em Angelândia e estava foragido na região centro-oeste mineira. Fantoni P está chegando com detalhes, mais uma fase, digamos assim, da Vadimécon. Seria isso, Fantoni? Exatamente, Nicomédias, as atividades da Operação Vadimécon, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Teoflotone para desbaratar, desarticular um grupo criminoso que tenta se instalar na região e articular as atividades do tráfico de drogas em todo o Nordeste Mineiro, foi cumprido na cidade de Nova Serrana. Vale ressaltar que a operação foi expedida, 33 ordens judiciais de prisão, quase 20 já foram cumpridas e esse alvo estava na cidade de Nova Serrana. E segundo o inspetor Fabrício Pereira, esse cidadão era importante na estrutura e agora com a prisão dele a polícia avança na desarticulação das atividades do tráfico de drogas na cidade e principalmente nos polos que essa organização tinha, como no caso de Angelândia. A equipe de tóxicos fazendo esse grande trabalho junto com a equipe de vigilância, com a vigilância do pessoal de Nova Serrana, conseguiu localizar o cidadão que estava ocorrido porque ele foi algo de tentativa de homicídio na cidade de Angelândia. A facção rival tentou matá-lo, essa aí faz sua vida. Ele correu de lá, foi para Nova Serrana e no monitoramento nós conseguimos achá-lo lá. Ele é da facção, né? O estobramento do comando vermelho da família Teoflotone, ele ocupa a posição de distribuição de droga até então, supostamente, naquela região. E a ligação dele com Teoflotone, especificamente com o tráfico de drogas na cidade? Ele, como toda essa região aqui de Teoflotone, ele deve, entre aspas, obediência ao Bala, né? Que é o cara hoje responsável pela principal, por trazer drogas até o Teoflotone. E em relação a armas? Não, nessa prisão não foi efetuada, não foi encontrado. Armas foi apenas o mandado de prisão que foi cumprido. Por isso, o monitoramento da Polícia Civil e a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil de Nova Serrana. Ele vai ser transferido para Teoflotone, inspetor? Isso aí vai caber ao juiz responsável pelo caso e ao pedido do delegado, doutor Arthur. Os mandados de prisão não foram todos cumpridos, eles estão em aberto, serão cumpridos assim que possível. Diligências continuam, policiais continuam em campo para tentar prender esses cidadãos. Nicomédias, é importante ressaltar que as atividades da Operação Vadimécula continuam, porque ainda faltam cerca de 10 pessoas para serem presas. E, inclusive, as investigações avançam com bloqueio de bens de pessoas ligadas a quadrilhos. Os volumes de bens bloqueados são substanciais. E, quem sabe, nas próximas horas, nos próximos dias, vamos anunciar mais prisões da Operação Vadimécula Nicomédias, para que tenha paz no Nordeste Mineiro. Paz, ordem e progresso ao Nordeste Mineiro, Fantônio. Pelo amor de Deus, a Vadimécula está aí para ajudar nisso, né? Obrigado, Fantônio.